Olha a bola tocada pelo Manquejo, Everton cruzamento para a área, o toque do Guerreiro, sobrou a bola! Tá perto da bola para bater no pé esquerdo, o Rafael Vaz é outro que pega bem na bola, tá pronto para cobrança, os dois esperam autorização, vai Manquejo, partiu, cobriu, vamos lá, que ainda Santos jogou para escantelho! Cid Clay pegou de volta, lançou para a área, para o Walter, tá impedido, tocou de cabeça, o Muralha fez uma grande defesa, mas o assistente estava anotando o impedimento, movimentou para o Walter, pode arriscar de longe, tá adiantado o Muralha, a bola foi na trave! Pegou bem na bola o Walter, veja só, o Muralha estava ali na linha da pequena área, vai para a bola Manquejo, calibrou, levantou para a área, Guerreiro tocou, sobrou com o William Arão, Reverto, disparou a bola, desviou, passou do lado da trave! Para o William Arão, pôs lá na área, olha o Guerreiro de cabeça, jogou no cantinho! Com um minuto, chegou o Flamengo no... O Araújo passa, Fernandinho segura, calibrou, limpou, bateu, travou, Otávio voltou, Fernandinho mandou para fora! Traz o Flamengo para o ataque, Manquejo, tocou no meio, Guerreiro, sai o Santos, Guerreiro, pintou o gol, o gol está vazio, Guerreiro, Lido Leste, salva o Sid Cleio! Leva para a área, bateu, cruzado! Que lindo! Gol! É de Manquejo aos 15 minutos! Um gol de letra! O Manquejo apareceu, a defesa do Atlético pediu impedimento, o Manquejo de letra! Olha a bola para o Everton, está de frente, engatilhou, bateu, Santos, esparou! Sid Cleio chegou no rebote! Vem Everton, ganhou o lance, movimenta-se, o Guerreiro já ficou livre, contra o Paulo André, bateu, Paulo André! Vem avançando, vai mandar de longe, espalma, joga para a escanta e o Alex Muralha! Está autorizado para a cobrança, levantou, tirou o Guerreiro, olha o rebote, que chute do Lucas Fernandes! Voltou, Luciano Cabral, salvou o Rafael Bá, jogou para fora!